a gente passa para o Nerds boa noite, boa noite Nerds vê a Azul fazendo follow-on em breve como fica a fusão com a Gol poderia explanar melhor a tese à luz dos recentes acontecimentos então, várias questões aí, primeiro delas vamos responder as primeiras mais fáceis com relação a fusão da Gol, não tem qualquer indicativo de nada no momento então não fica de jeito nenhum não existe nenhum plano de fusão com a Gol, não existe nenhuma diretriz não existe nenhum tipo de informação que tem é uma conversa ali com a com o controlador da Gol mas assim, nada divulgado de absolutamente nada não sequer vazou informação sobre como poderia ser esse tipo de operação e deve ser tratado assim bem fechado, sem vazamento nem nada, porque acaba qualquer fusão que seja proposta com a Gol, acaba envolvendo os credores juntos, então é um negócio que tem direto vinco com a recuperação judicial da Gol, então assim com relação a isso, não temos qualquer informação qualquer pessoa que fica falando que a fusão da Gol está X ou está Y qualquer fusão com a Gol está X ou está Y está mentindo descaradamente para vocês porque não temos informação suficiente para fazer qualquer tipo de afirmação com relação a isso com relação a follow-on da Azul eles estão buscando ali formas de melhorar o melhorar o o perfil da dívida então assim, qualquer coisa que possa mexer com estrutura de capital é uma possibilidade isso inclui renegociação da dívida isso inclui conversão de dívida em ação isso inclui follow-on isso inclui captação privada isso inclui uma cacetada de coisa então assim, qualquer uma dessas pode vir a ser uma opção eu não vejo como problemático ou negativo certo? já expliquei aqui dezenas de vezes como é que funciona a questão ali que chamam de diluição que não é propriamente não é propriamente necessariamente negativo ou relevante muitas vezes certo? a questão ali que eu sempre explico com um carrinho de cachorro-quente se eu tenho uma operação se eu tenho uma operação de cachorro-quente eu tenho um carrinho de cachorro-quente eu recebo um sócio com mais um carrinho e passo a ter metade eu sou diluído para 50% da operação que tem dois carrinhos de cachorro-quente a mudança é zero eu tenho talvez algum benefício ainda em compra atacado e por aí vai então a ideia toda ali de ficar bolado com vai ter diluição então é ridículo não faz qualquer sentido a lógica o racional da coisa não faz qualquer sentido com relação a melhor luz a explicar a tese a luz dos recentes acontecimentos não teve nenhum acontecimento certo? o que a gente teve de acontecimento foi hoje que aconteceu que é de fato um acontecimento que foi a redução em um degrau da nota da S&P certo? até aí o que a gente teve foi uma fonte dizendo que tinha uma possibilidade é uma fonte não identificada dizendo que tinha uma possibilidade de ser cogitado talvez em pior das hipóteses uma a declaração de Chapter 11 é isso que tinha então não tem acontecimento recente nenhum a estrutura de capital continua a mesma que a gente viu na análise a operação teve o trimestre que foi comentado na análise o trimestre que foi comentado na análise tem a mesma dinâmica com relação a dólar precificação de combustível a gente acabou de ver aí a Petrobras reduzir em 9% o preço do queirozinho de aviação certo? então assim volto a reforçar não teve acontecimentos recentes o que teve de acontecimento recente é o saiu uma notícia uma notícia com base na fala de uma fonte não identificada que citou como uma das 200 possibilidades que eles têm dezenas de possibilidades para lidar com para lidar não mas para melhorar o perfil da dívida citou como uma das questões a possibilidade de ir lá caso seja caso trágico balabá não sei o que ter o ter a declaração de Chapter 11 nos Estados Unidos e aí o mercado simplesmente desesperou completamente com base nisso então não aconteceu não teve acontecimento recente nenhum o acontecimento que teve foi a S&P agora que saiu divulgando que reduziu em um note em um degrau a nota da Azul e assim você lê a motivação que eles dão é uma coisa completamente ridícula sem sentido a gente viu isso acontecer com o grupo Caso Bahia mesma coisa eles deram a redução da nota com base num efeito de curto prazo que eles entendem que é de curto prazo e que eles entendem que não afeta a capacidade de sobrevivência da empresa então assim é o tipo de coisa na minha cabeça que não faz o menor sentido mas o que aconteceu de fato foi isso uma redução de um degrau na nota de crédito da operação não é o tipo de coisa que me preocupa não é o tipo de coisa que abala nem nada a gente viu acontecer na Casos Bahia de forma inclusive acho que mais agressiva e você teve aquilo ali disparando possibilidade de antecipação de dívida e ainda assim nada aconteceu então assim não teve qualquer tipo de movimento que altere a dinâmica que foi comentada na análise do segundo trimestre certo? A gente tem uma operação que tem o pagamento relevante de endividamento lá para 2028 até lá são pequenas parcelas de dívida a operação está tentando modelar a estrutura de capital para que fique mais positivo dado o momento que a gente vive eu não vejo qualquer problema nisso certo? o lance é o desespero que acontece com qualquer coisa que aconteça no mercado financeiro a galera sai correndo como se fosse o fim do mundo e isso aí eu não vejo sentido então aproveito para comprar mais hoje teve um aumento de 30% na posição como um todo certo? Por quê? Porque estão soltando o ativo com base se você parava para pensar o que aconteceu até agora o que aconteceu até agora foi isso uma fonte falou que foi citado durante uma reunião em último caso a opção de chapter 11 foi isso que aconteceu você olha para a estrutura de capital é a mesma você olha para a operação a mesma a gente teve um trimestre impressionado e é isso que aconteceu já tivemos hoje a gente teve a redução de 9% aproximadamente 8,8% do que eles de aviação que deve afetar a operação positivamente como comentado aqui era algo pontual e que não faz sentido ficar naqueles níveis de preço você tem aí continuamente petróleo em níveis bem mais baixos dólar ainda querendo estourar mas a gente está com redução de juros nos Estados Unidos contratada então assim volto a reforçar acho que tem um equívoco gigantesco como aconteceu na Casa Bahia na época da Casa Bahia era a mesma coisa o desespero completo com qualquer besteira que acontecia o que não faz sentido porque a operação continuava sendo a mesma a gente caminhou ali com o Casa Bahia até que eventualmente houve toda a reestruturação da estrutura de capital e ponto foi isso que aconteceu não faliu não teve fim do mundo nada do que falaram que ia acontecer com certeza aconteceu então assim eu não sou do tipo que me preocupo porque os outros estão chorando com medo do que vai acontecer eu sou do tipo que me preocupo com as coisas que efetivamente estão acontecendo se você olha a análise do segundo trimestre do 24 você vê que é aquilo ali certo você tem uma operação que está com um perfil da dívida bem alongado o que ela tem de demanda de caixa no curto prazo é o tipo de coisa que ela consegue lidar não teria problema de lidar com aquilo ali certo e ela está agora buscando uma reestruturação da estrutura de capital uma remodelagem um liability management uma gestão da alavancagem que torne mais positiva ainda a dinâmica de fluxo de pagamento e por aí vai especialmente com esse momento um pouco mais pressionado por dólar e combustível não vejo isso como fim do mundo volto a reforçar mercado se desespera demais com qualquer coisa certo Banco do Brasil foi a 28 reais porque o Lula ia dominar o Banco do Brasil e transformar ele no escritório oficial do MST ia fazer o MST fintech não faz sentido mas volto a reforçar afeta preço no curto prazo porque é esse tipo de reação que se tem irracionalidade completa então assim volto a reforçar para pra pensar não tem luz dos recentes acontecimentos não tem acontecimento nenhum teve uma matéria com uma fonte falando em última etapa a possibilidade de chapter 11 foi isso que aconteceu o que a gente teve de dado novo efetivamente foi hoje hoje a gente teve a informação de que de que teve uma redução de um degrau na nota de crédito e ponto reforço assim não é algo que me incomode acho que houve um equívoco ali da S&P foi assim com o Grupo Caso Bahia mas não controlo eles eles fazem o que eles quiserem se vai afetar preço ou não aí a gente está lá para pegar jacaré com a boca aberta coiote esperando para jogar o preço para baixo sem nenhum racional de novo as pontas mais baratas de Grupo Caso Bahia estão pagando 50% 40 e tantos por cento então assim ok eu não ligo de segurar o PC está rindo não ligo de segurar o ativo enquanto a galera desespera a gente fez isso com a Bipara foi o espaço de uma tem a avaliação da última análise a última análise saiu agora foi o espaço de uma análise para outra para a operação de 10 e pouco para cento e tantos reais então assim volto a reforçar se quiserem que eu segure no curto prazo o ativo porque estão desesperados para ganhar dinheiro no longo eu não estou preocupado com isso não foram poucas operações que a gente passou por momentos assim a galera desespera e não faz nenhum sentido o racional continua exatamente o mesmo explicado na análise segundo trimestre 24 dá uma olhada na análise você vai ver que mudou zero aquilo ali mudou zero tá